Música Muitas dessas funcionalidades incluídas na versão 5.3 do PHP foram antecipadas, essas funcionalidades estavam previstas para a versão do PHP 6 Portanto, a maioria dessas funcionalidades foram antecipadas para a versão 5.3 Então, o nosso objetivo da palestra é conhecer as principais funcionalidades incluídas na versão 5.3 de forma teórica e também de forma prática, através de códigos de exemplos para que a gente já possa ter uma noção de como começar a trabalhar com essas novas funcionalidades Então, esse é o objetivo da nossa palestra ficar a par tanto da teoria como da prática dessas novas funcionalidades Os tópicos, como já foi apresentado Namespaces Namespaces é, com certeza, a principal função incluída na versão 5.3 Depois nós temos o State Play de Bindings Lambda e Closures Lambda e Closures são funções anônimas Arquivos FAR Arquivos FAR são semelhantes aos pacotes JAR do Java MySQL ND PHP, que é o MySQL Native Driver Agora o PHP já não precisa ser linkado com bibliotecas externas para trabalhar com MySQL E vamos ver outras pequenas melhorias que foram incluídas na versão 5.3 A primeira característica, a primeira funcionalidade que nós vamos abordar aqui é sobre Namespaces O que são Namespaces? Através de Namespaces, nós conseguimos agrupar classes, funções e constantes Como se eles estivessem agrupados em pacotes ou Namespaces Semelhante ao package do Java Então, com Namespaces, o Namespace permite que você tenha nomes de classes, funções e constantes Iguais, porém Namespaces diferentes Poderia ser feita a analogia com uma estrutura de diretórios Por exemplo, em diretórios você pode ter arquivos com o mesmo nome, porém em diferentes locais Namespace não pega a pena a mesma coisa Você pode ter classes com o mesmo nome, porém Namespaces diferentes Isso ajuda a organizar o código, deixando o código mais limpo e legível E evita principalmente ficar usando muito prefixo, nome de passe, nome de função Essas são as principais características do Namespace Definindo um Namespace Para definir um Namespace, é bem simples Logo no começo do nosso arquivo de código, a gente especifica a palavra-chave Namespace Seguida do nome da Namespace que aquele arquivo vai pertencer Essa diretiva, esse código, deve ser incluído antes de qualquer outra instrução PHP E antes de qualquer outra saída de dados Qualquer outro tipo de saída de dados Então, dessa forma, a gente está definindo, nesse caso, um Namespace de nome exemplo Estamos fazendo a definição de um Namespace Para exemplificar mais ainda a utilização de Namespaces Nós vamos criar, por princípio, duas classes Duas classes que têm o mesmo nome Então, primeiro, a gente está criando aqui a primeira classe, usuário Que está no Namespace, blog Essa classe é bem simples mesmo Ele tem um método setName e um método getName O setName vai setar um nome qualquer para a propriedade de nome E o getName vai retornar o nome do usuário que foi setado anteriormente Indicando qual é o Namespace que está sendo trabalhado Então, o que nós temos aqui? Uma classe usuário com dois métodos dentro do Namespace blog Aqui no próximo slide Nós também temos aqui, novamente, a classe usuário Com os mesmos métodos, mesmas propriedades Porém, o Namespace CMS Então, nós temos uma outra classe com o mesmo nome Porém, um Namespace diferente Dessa vez, um Namespace CMS Essas são as duas classes que nós vamos utilizar Para exemplificar as próximas etapas Então, como que a gente vai usar essas classes a partir Trabalhando com Namespaces? Acessando as classes usuárias de acordo com Namespace Primeiro, a gente inclui os dois arquivos Que definem as duas classes de mesmo nome Ok Vamos instanciar primeiro a classe usuária Que está no Namespace blog Então, na hora de fazer a chamada Instanciar o objeto Classe Nós vamos utilizar O operador new, já conhecido Aí nós especificamos primeiro Qual que é o Namespace que queremos instanciar Para isso, a gente vai usar a barra Blog Nome do Namespace Barra nome da classe Dessa forma, nós estamos usando a classe usuária do Namespace blog Aí nós usamos os métodos normalmente SetNome e GetNome Ele vai retornar Os usuários do blog é Douglas Então Nós estamos aí Utilizando a classe do Namespace blog Próximo exemplo É a instância da classe No Namespace CMS Está bem? Está bem? Desculpa aí pessoal Caiu aqui o microfone Então Aqui nós estamos Estanciando uma outra classe do usuário Do Namespace CMS Então, portanto A gente está chamando O SetNome E o GetNome E o retorno Vai ser o nome do usuário Douglas No Namespace CMS Então, portanto Nós estamos separando As classes de mesmos nomes Em Namespaces diferentes Nós já vimos o exemplo De instanciar a classe Utilizando O barra blog Barra usuário Barra CMS Barra usuário Esse tipo de chamada É É conhecido como Nome qualificado Absoluto Ou FQN É Vamos lá Nós estamos especificando Como se fosse o PF Absoluto da classe mesmo Que a gente está se chamando Que é o Full Qualify Name Nome não qualificado Vamos supor Que a gente já tenha Dentro do arquivo A gente já esteja Trabalhando dentro do arquivo Dentro do Namespace Blog Portanto Se a gente instanciar A classe usuário Dentro de um arquivo Que já está trabalhando Com o CMS Blog Por padrão Ele já vai instanciar A classe Dentro do Namespace Blog Então O detalhe aqui É que eu não precisei Especificar Qual que foi O CNE O Namespace Que vai ser utilizado Para aquela classe Por quê? Porque o meu nome de arquivo Já tem definido Que é o Namespace Blog Então dessa forma Ele já faz A interpretação De acordo com o Namespace Que a gente está trabalhando Então essa é uma forma De chamada De instância de classe Chamada não qualificada O próximo Forma de chamar Namespace Estância de objeto Namespace É o modo relativo O que é o modo relativo? Quando a gente A gente especifica A instância da classe usuário Aqui a gente está especificando Namespace Blog Só que aqui Aqui no começo Está faltando uma barra Ou seja Então a gente não está Partindo A partir da raiz Para especificar o Namespace Então Se a gente Tiver dentro de um arquivo Que está no Namespace Por exemplo Empresa A hora que a gente Instanciar Blog Barra usuário Como a gente não colocou A barra aqui no começo Ele vai assumir Que a instância Vai ser Barra empresa Barra blog Barra usuário E dessa forma Vai gerar um erro Porque não existe Uma classe usuário Nesse Namespace Outra funcionalidade Que a gente Trabalhar com Namespace É o alias Que é a criação De um apelido Para um Namespace Qual que é o objetivo? Fazer com que a gente Tenha um nome mais curto Para referenciar Um Namespace Que está Em uma hierarquia grande Então por exemplo A gente usou Aqui a palavra chave E use Então a gente está querendo Que o barra blog Barra usuário Tenha um apelido De blog Usuário Então quando a gente Instanciar O nosso apelido Aqui Blog usuário Na verdade A gente está instanciando A classe usuário Namespace Blog Outro exemplo Aqui A gente está usando Barra CMS Barra usuário E a gente não especificou Um apelido Por padrão O apelido Vai ser o nome Da classe mesmo Então se a gente Se a gente usar Barra CMS Barra usuário A gente está querendo Um apelido Com o nome Usuário Então quando a gente Instanciar Usuário A classe usuário Aqui Ele vai estar usando Barra CMS Barra usuário Por final Um outro exemplo Aqui embaixo Se a gente Especificar O namespace Usando o full Qualified name Ele não Ele não É afetado Pelo Pelo Alias Porque nós estamos Especificando O caminho completo Da instância Da instância Da classe Namespaces Espaço Global Quando nós Temos um arquivo E a gente não Define nenhum Space Dentro desse arquivo PHP Por padrão Ele é inserido Num namespace Que é Namespace Global Porque são Todas as outras Funções Classes E constantes Que não estão Dentro de nenhum Namespace Então Esse é conhecido Como namespace Global Até as funções Nativas Do PHP São Incluídas Nesse namespace Global Então para exemplificar A utilização Do namespace Global Eu criei mais Uma classe De nome Usuário Porém Eu não Especifiquei Nela Namespace Então Ela está Pertenciando A namespace Global Para Referenciar A gente A gente Quer chamar Uma classe Que está No namespace Global A gente Simplesmente Na hora De instanciar Objeto Usa A barra Como Um prefixo A barra E o nome Da classe Nós não Especificamos Namespace Porém Se você Tem uma classe Usuário Que está Num namespace Blog Por exemplo Aqui Ele instancia A classe Usuário Do namespace Blog Quando a gente Colocou Essa barra Aqui no começo Esse prefixo Ele está Instanciando A classe Usuário Do namespace Global Então Mesma coisa SetNome GetNome Que são Nossos exemplos A gente está Dando bastante Exemplo De classe Para trabalhar Com namespace Mas os namespaces Elas funcionam Também Em funções E constantes Então Aqui eu estou Dando um outro Exemplo Um arquivo Que está Num namespace A barra B barra C Namespace Podem Estar em forma De hierarquia A gente pode Definir Quantas hierarquias A gente quiser Aqui Então A gente Croma Constante Test Const Goa True Essa constante Vai estar Dentro Do namespace Depois Nós definimos A função Fopen Que vai Dar dentro Do namespace Também E aqui Embaixo Dentro Da função Fopen A gente está Chamando Uma outra Função Fopen Que é a nativa Do PHP Mesmo Então Como a gente Já tem A função Fopen A gente Faz um escape Para forçar A chamar A função Nativa Que está No espaço Global Então Então Aqui é Mesmo Para exemplificar Aqui A gente Pode Trabalhar Tanto Com funções Como Constantes Junto Com namespaces O PHP Criou Uma constante Para a gente Essa constante Que é Underscore Underscore namespace Underscore Underscore Essa constante Ela contém O valor Da namespace Atual Que o arquivo Que você está Trabalhando No arquivo Se você Tiver Num Se você Não especificou Nenhum Namespace Para o seu Arquivo Ele vai Estar Num Namespace Global E portanto Ele vai Ter O valor Dessa Constante Aqui Vai Estar Vazio E além Da constante Namespace Tem Uma palavra Chave Reservada Namespace Que pode Ser usada Para referenciar O próprio Namespace Atual Então Se a gente Então aqui A primeira linha A gente criou Um namespace Full Barra Bar Se a gente Fizar um Eco Aqui Na constante Namespace Ele vai Exibir O conteúdo Do namespace E aqui A gente tem A palavra Chave Reservada Namespace Que serve Para referenciar A namespace Atual Poderia Ter omitido Simplesmente Isso daqui Chamado Sofunk Ele já Estaria No mesmo Namespace Mas é Uma Uma palavra Reservada Para que Contém O valor Da namespace Atual Também Múltiplos Namespaces No mesmo Arquivo PHP Permite Que você Trabalhe Com múltiplos Namespaces No mesmo Arquivo Não é Aconselhável A utilização De múltiplos Namespaces No mesmo Arquivo Pelo fato Namespace Já ter sido Criado Para separar As coisas Deixar Uma forma Mais organizada De trabalhar Então Se começar A colocar Muito Namespace Dentro Do mesmo Arquivo Vai acabar Tendo Alguma Confusão Você pode Acabar Criando um Código Que fica Confuso De manter Então Para você Trabalhar Com vários Mas é Possível Trabalhar Com múltiplos Namespaces No mesmo Arquivo O que você vai Fazer Você vai Chamar o Namespace E o Conteúdo Desse Namespace Você coloca Entre chaves Então Primeiro O que? Primeiro Bloco Vai estar No Namespace Projeto Blog O segundo Vai estar No projeto SMS E esse Terceiro Não foi Especificado Nada Ele vai estar No Namespace Global Esse Conteúdo Vai estar No Namespace Global Existe A outra Forma De trabalhar Com múltiplos Namespaces No mesmo Arquivo Simplesmente Sem utilização De chaves Você pode Omitir Utilização De chaves Só que Sem Utilização De chaves Você não Consegue Criar Um Namespace Global Só que Você não Vai conseguir Fazer Sem utilização De chaves Ele não Permite Você vai Ter outros Namespaces Que tenham Nomes Mesmo Namespaces E autoload O que serve O autoload No PHP Quando você Estancia um objeto O PHP Automaticamente Vai tentar Carregar o arquivo Que contém Aquela classe Definida De forma automática Para que? Para cada classe Que você tiver No teu Projeto Você não Precisa Ficar usando Recarry11 Fazer uma lista Imensa De Recarry11 Para incluir Todos os arquivos Que tem As suas classes O autoload Do PHP Está aí Para isso Para ajudar Você a incluir As classes De forma dinâmica Quando a gente Trabalha Com namespaces Se você Tenta impunir Uma classe Que está dentro De um namespace O autoload Vai receber Automaticamente O full quality Finder name De toda A chamada Da sua classe Toda a chamada Da estância Da sua classe Aí dessa forma Você pode Fazer a inclusão Dinâmica Dessas classes Dentro desse namespace Você poderia Até organizar Os diretórios Do seu projeto De acordo Com a hierarquia De namespace Para facilitar Esse autoload Aí Facilitar O autoload Ok Essa foi a parte De namespaces A gente vai falar Agora um pouco De late state Que deans Que foi um recurso Adicionado A função 5.3 Para corrigir Um Determinado Problema Que acontece Quando a gente Trabalha com Heranças De classes Que possuem Métodos estáticos Então a gente vai ver Um código Aqui Que ajuda A entender O que é Essa função Que foi incluída O que a gente tem Que a gente tem Para exemplificar A gente tem Uma classe A E uma classe B Dentro da classe A A gente tem Dois métodos estáticos O RU E o TEST O RU Simplesmente Exibe o nome da classe Que ele está trabalhando E o TEST Ele é uma chamada Para o método RU Então ele usa Aqui a palavra-chave Reservada Self Para referenciar A própria classe Chamando o método RU Então Embaixo A gente tem Uma classe B Que estende Da classe A A classe B Filha da classe A Que simplesmente Sobrescreve O método Estático RU Esse aqui Colocando Exibindo o nome Da classe Então Aqui na classe B A gente herdou O método TEST E sobrescreveu O método RU E aqui a gente faz A chamada Para o método Estático TEST Da classe B Quando a gente Chama o método Estático TEST Da classe B Ele imprime A E não B Ou seja A gente está chamando Aqui A classe B E ele está Chamando o RU Da classe A É uma questão De herança Então O método RUNTIME Que a gente está Chamando é a B O que é o LATE STATIC BIMS Para corrigir Esse problema O PHP Criou lá Uma palavra Chave reservada Estático Então Quando a gente Trocou Self Aqui Por STATIC RU Agora Dessa vez A gente está Chamando o método Herdado TEST Aqui Da classe A Dessa vez Ele vai chamar A classe Que está sendo Executada Em RUNTIME Então Dessa forma Ele vai retornar B Então A gente está Executando O método RU Mesmo Aqui Da classe B Isso é o State Fletch BIMS Agora vamos falar Um pouco Sobre LAMBDA E CLOSURES O que são LAMBDAs LAMBDAs São Equivalentes A funções Anônimas Então O PHP Antes da Versão 5.3 Ele tinha Até uma Forma De trabalhar Com funções Anônimas Através Da função Create Function Você conseguia Criar funções Anônimas Agora Isso No PHP 5.3 Já tornou De uma forma Mais nativa Já está Emutido Dentro da Linguagem Mesmo A criação De funções Anônimas E qual Que é A principal Utilidade De funções Anônimas No PHP É quando Nós utilizamos Funções Que recebemos Que recebem um parâmetro O retorno De outras funções Que são Uma série De funções Que a gente usa Para trabalhar Com um array Por exemplo Um array Map O sort Essas funções Essas funções Elas recebem o retorno De outras funções Para tratar Um array No caso Do sort Nós recebemos Um array E recebemos O retorno De uma função E essa função Vai ter a lógica Para ordenar Esse array Então agora Com essa versão Do PHP A gente consegue Fazer a declaração Disso Tudo de uma vez Só Antes Eu usava Create Function Só que Create Function Como ele é Executado Em runtime Ele é bem mais Lento que as funções Anônimas Do PHP 5.3 Nativas Que são criadas Em compile time E tem um As funções Anônimas Elas podem ser Atribuídas Uma array A uma variável E essa variável Você pode executar Quantas vezes Você quiser Até que Seja terminado O escopo dela Então vamos ver Alguns exemplos Aqui A remap O que a função Remap faz? Ela recebe O retorno De uma função Então aqui Já está A nossa função Anônima Isso aqui Function Isso aqui Já é A declaração De uma função Anônima No PHP E o segundo Parâmetro Um array 1, 2, 3, 4, 5 elementos Então Para cada elemento De um array Vai ser executada A instrução Que está dentro Da função Anônima Que vai retornar O valor Multiplicado Por 4 Então dessa forma Depois que a gente Fazer Passar por essa função A gente retorna Todos aqueles elementos Ali multiplicados Por 4 São exemplos De uma função Anônima Aqui é um outro Exemplo De função Anônima Só que agora Usando a função O sort Que passa Que passa Como parâmetro Um array E uma função Que vai Com ter lógica Para ordenar Esse array Então Vai ser Ordenado De Uma lógica É bem simples Ele vai ordenar Um array De forma sequencial Que é o que Acontece aqui De 10, 4, 5, 3, 1 Virou um 3, 4, 5, 10 Closers 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 também São funções Anônimas Só que eles Possuem um Recurso Que Quando utilizados Esse recurso Ele troca o nome De lambda Pela closer O recurso Que a gente pode Importar Para dentro Da função Anônima Variáveis Externas Então aqui A gente tem Uma string Olá Test E aqui A gente definiu Um closer Uma função Anônima E a gente Usou a palavra Use String Ou seja A gente Automaticamente Importa o conteúdo Dessa variável Para dentro Da nossa Função Anônima Então aqui Eu chamei Diretamente A função Ela foi Atribuída Uma variável E aqui Eu chamo Simplesmente A função Closers E ele vai Exibir o conteúdo Da string Que está Externo Eu nem sei Passar parâmetro Nenhum aqui Ele já fez A importação Por aqui Por padrão A importação É passada Por valor Ou seja Se você alterar A variável Dentro da função Anônima Não vai ter Efeito Nenhum Agora se a gente Quiser que a função O valor Da variável Seja passada Por referência A gente usa Aqui o E comercial Então se a gente Modificar a variável Aqui dentro Ela vai ser Modificada Externamente Também Então o que a gente Faz aqui Nesse Closers Nessa função Anônima A gente recebe A variável Externa A Passada Como referência E soma Mais 50 Nessa variável Então pra cada vez Que a gente Chamar um Closer Ele vai sonar 50 10 Vai pra 60 110 160 Esse é o exemplo Do um Closer Além De Da programação Procedural A gente consegue Chamar Um objeto De modo Como se ele fosse Um Closer Também Então aqui A gente tem Uma classe Debug All E a gente Implementou Nessa classe Debug All O método Underscore Underscore Invoke Ou seja Quando existe Se implementa Esse método Mágico Reservado Aqui do PHP Você pode Chamar a classe Pra você Extensir a classe Aqui Você pode Chamar a classe Como se fosse Um Closer Ou seja Como se fosse Uma função Anônima E aqui O 50 Vai receber O var Vai receber 50 E 100 E vai fazer Um vardão Então Dessa forma Aqui Você consegue Transformar A sua classe Em um Closer Se você Tentar chamar Sua classe Aqui E não tiver Implementado O método Invoke Ele vai dar Um fatal erro E aqui No final Deixei um exemplo Aqui Pra ver Como que O Closer Além de funcionar Como função Callback De retorno Pode facilitar O código Deixando Ele mais limpo Aqui Eu não estou Usando o Closer Eu estou usando Uma classe Logger E o método Estático Log Que que é a função A ideia Que seria Logar uma String Dentro de um Arquivo De log Como eu sempre Vou repetir Esses dois primeiros Parâmetros Eu posso Transformar Essa funcionalidade Num Closer Pra deixar Meu código Mais limpo Como que eu faço Eu crio Um Closer Aqui Dentro Eu já chamo A classe Logger Método Log E passo Só o terceiro Parâmetro Como Como parâmetro Do Closer Então Aquela linha De debug Pode ficar Bem mais simples Dessa forma Então É só um exemplo Pra ver Que é uma funcionalidade Do Closer Arquivos Far O PHP Com arquivos Far Ele permite Que você Configure Sua aplicação Ou biblioteca Dentro de um Arquivo só Semelhante Os arquivos Jardim e Java Essa função Já existia No PHP Através De Extensões Do PECO A partir da Pro versão 5.3 Ela tornou Nativa Do PHP Toda a criação E manipulação Dos arquivos Dos pacotes São feitos Através De código PHP Ou seja Você não precisa De nenhuma Ferramenta externa Do PHP Pra criar Os pacotes E praticamente Como ela é nativa A execução Não há praticamente Perda de desempenho Nenhuma Então vamos ver Alguns exemplos Aqui do arquivo Far Primeiro Pra você começar A criar pacotes Far Você precisa Desabilitar A opção PHP Nhi Chamada Far . Guide On Aqui Tá Tão Subiu Tem uma Diretiva No PHP Nhi Que você precisa Desabilitar Que chama Far Far Quanto Guide On Ele tá Como On Você tem que Colocar Como Off Pra começar A criar Arquivos Pacotes Por que Por que Porque a ideia Do PHP Nhi É que em servidores Só existe a necessidade De você executar Pacotes Far Não criá-los Então Pra o pessoal Não tentar Explorar Alguma vulnerabilidade De sair criando Arquivos Far Dentro Do seu servidor Essa opção É desabilitada Pro padrão Após Se habilitar Essa opção Você já pode Sair criando Os arquivos Far Então Aqui tá Exemplo Eu vou criar Um pacote E vou adicionar Todos os arquivos Dentro desse pacote Então Pra criar O pacote Primeiro Eu faço Um New Far Eu passo O caminho Do pacote Que vai Que ele vai Existir Em disco E aqui Na terceira opção Essa segunda opção Aqui É Flags Que você pode Passar Pra classe E essa outra opção Aqui É um Alias Que você pode Usar Pra referenciar O seu arquivo Tá Depois Você executa Um start Buffering Que o start Cache Buffering Vai fazer A partir Daqui Os comandos Que você Passar Pro Objeto Far Ele vai Ficando Num cache Quando você Chamar o Stoff Buffer Ele executa Tudo de uma Vez As instruções Que você Mandou Ele não Vai executando A1 Pra ter Um melhor Desempenho Então Qual que é a Intenção Do nosso pacote É adicionar Arquivos PHP Nele Ou Outros Títulos De arquivos Então Tem várias Formas De adicionar Arquivos Dentro Do pacote A mais Simples É o ADD File ADD File Você simplesmente Passa o nome Do caminho Completo Do arquivo Que você Quer incluir Tá Você tem Um segundo Parâmetro Opcional Que vai ser O caminho Do arquivo Dentro Do pacote Pode ser Diferente Do caminho Do arquivo Que está Dentro Do seu Sistema Você pode Incluir Arquivos Chamando O objeto Far Como se ele Fosse Um array Que ele Implementa Uma classe Do STL Do PHP E aí você Pode incluir Diretamente Como se fosse Um array O índice Do array É o nome Do arquivo E aí você Faça o conteúdo De um arquivo Usando File Get Contents Ou você Especifica o conteúdo Do arquivo Diretamente Através De uma String Bom Tem tudo bem Mas vamos supor Eu tenho um projeto Inteiro Que tem dezenas De arquivos Lá dentro Do meu projeto Eu não vou ficar Incluindo no aluno Para isso Ele tem alguns Métodos Que ajudam Você a incluir O arquivo De forma Hierárquica Então você Passa Para esse método Aqui Build Fund Director Você passa O diretório Que você quer Incluir Dentro Do pacote E o segundo Parâmetro Opcional É que É um filtro É um rejex Que você pode passar Para filtrar Os arquivos Que são inclusos No pacote Nesse caso Aqui Eu só estou Querendo Que seja Incluso Arquivos Que tenha A sequência .php No nome Do arquivo Bom Até aí Tudo bem Incluí lá Todos os meus Arquivos Agora o próximo Passo Que eu vou Fazer Para O meu Pacote É colocar Um código Que vai ser Executado No momento Que eu chamar O meu pacote O pacote Já O pacote Far Então A maneira mais Simples Aqui O que ele está Fazendo Você vai usar O método SetStub O que o setStub Você vai fazer O código Que você colocar Aqui Ele vai ser Executado Na hora Da inicialização Do pacote Então Primeiro Você vai começar Com Esse método NetFar Que ele vai ler O pacote E inicializar Os arquivos Aqui Você coloca Todo o código Que você quer Que seja Executado Nesse caso Ele está incluindo O index.php Que está dentro Do pacote E por final Você tem que Chamar esse Rout Compiler Que é a última Instrução Que vai ser Executada Então Entre o MacFear E o Rout Compiler Você pode colocar Qualquer código Que vai ser Executado Na inicialização Do pacote Bom Como no caso A gente só está Incluindo um arquivo A gente não precisa Ficar passando Tudo isso daqui De código Simplesmente Se a gente quer Executar Um único arquivo A inicializar o pacote Aí Para isso Existe esse método Aqui Que é o CreateDefaultStub Então Esse método Aqui já vai fazer Todo aquele trabalho Para a gente Então a gente Só chama o Index.php Para ele E ele já Cria um stub Que vai ser executado Na inicialização Do pacote Aqui Tudo que a gente Já viu até agora Sobre os pacotes FAR Eu coloquei Tudo junto Para a gente Vê um exemplo Funcional Então primeiro A gente vai criar O test.far Ao stat.buffering Para começar A incluir os arquivos Aqui a gente Inclui o arquivo Index.thp Simplesmente Tem um código Que ele vai imprimir Esse tringuiu Lá no mundo E a gente Cria um stub Que a gente Vai chamar O index.php Na hora Que a gente Chamar Esse arquivo De pacote No final Depois que a gente Chama o stop.buffering Ele simplesmente Vai Executar Todos os comandos Que a gente Passou Depois do start.buffering E lá então Vamos ver Que ele Chamou esse pacote Através da linha De comando Do php Primeiro A gente chama O crie Criartest.far Que ele vai Criar esse pacote Test.far E depois A gente chama O pacote Que foi criado E chamando ele Diretamente Ele vai executar O que estava Lá no stub Que é o index.php E ele vai Colocar String Olá no mundo Existem outras Formas De chamar O pacote Além da gente Estudar Pela linha De comando Comandline Interface A gente pode Incluir O arquivo Diretamente No nosso Código php Através do Include Dessa forma Que a gente Está fazendo Esses dois Exemplos São distintos Um funciona Sem o outro O primeiro Aqui tem Incluído Todo o pacote O que vai Incluir O pacote Ele vai Chamar O stub E vai Executar O index.php Ou a gente Poder Incluir Diretamente Dentro Do pacote Qualquer Arquivo Incluído Dessa vez Ele está Passando Dentro De uma ETS Lá no Stug E aqui A gente Poderia Escolar Qualquer Arquivo Que está Dentro Do pacote php Então Se a gente Distribuir Uma biblioteca Um pacote Dentro Desse Test.php Qualquer Arquivo Que estiver Ali dentro A gente Pode estar Incluindo Diretamente Com o Include Outra Forma De trabalhar Com Distribuição De arquivos De pacotes É que a gente Tem a possibilidade De executá-los Através Da web Então A gente Pode criar Nosso pacote O exemplo Par Pegar Esse pacote E jogar Lá no Servidor Web E distribuir Nossa aplicação Para ser Acessada Na internet Então Eu criei Dois arquivos O index.php E o Admin.php Aí O Segredo De mandar Ele para Web É Esse set Stug Aqui Ao invés De eu Usar Um Map Far Aqui Eu estou Usando Web Far E eu Não preciso Incluir Código Nenhum Entre Web Far E How to Compiler O que o Web Far Vai Fazer Ele vai Servir Como Um Controler Um Front Controller Redirecionando As requisições Web Para dentro Do pacote É isso Que ele Vai Fazer Então Se a gente Chamar Nosso 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 Pacote Far Diretamente Da Web Como a gente Se Pesifonei Um Arquivo Aqui Ele vai Chamar O index.php Que é como se fosse O director Index Se a gente Quiser Chamar Via Web Algum Arquivo Que está Dentro Do pacote A gente Vai Colocar O nome Do pacote E o Arquivo Que a gente Quer Carregar Aí Dessa Forma A gente Está Distribuindo Toda A aplicação Num Arquivo Só E Dentro Dele A gente Está Fazendo Chamadas E Pela Web A gente Faz Chamadas Para Os Arquivos Que estão Dentro Eu Já vi Alguns Exemplos O Software Que era Ter Medin Sendo Distribuído Num Arquivo Far Em vez Você Subir Um Arquivo Para Servidor Você Sobre Só Um Arquivo Distribui Num Arquivo Só Agora Vamos Falar Sobre Uma Outra Funcionalidade Importante Incluída Foi O MySQL Native Driver Agora Na Partir Da Versão 5.3 O PHP Escoloniza MySQL ND Que é MySQL Native Driver Ele É Integrado Junto Com Os Engines De In Então Ele Possiu Uma Performance Muito Maior Para Trabalhar Com MySQL E Ele funciona A partir Das Versões 4.1 Do MySQL Que já É bem Antigo Então Versões Recentes Do MySQL Funcionam Normalmente Ele É Uma Alternativa Para Extensão Lib MySQL Então Agora Quando Você For Compilar O PHP Com Squat MySQL Você Não Precisa Linkar Ele Com Biblioteca Externa Nenhuma Ele Já Vem Com Native Driver E Facilita Na Parte De Compilação Não Não Há Necessidade De Incar Com Bibliotecas Externas A Performance Melhorou Ele Não É Ele Usa A PHP License Que Evita Conflitos Entre licenças Da MySQL São as Principais Vontagens Do MySQL Native Driver O Driver Ele pode ser Utilizado Nas Três Principais Extensões Que O PHP Tem Para MySQL Que É A Extensão MySQL Extensão MySQL I Que É MySQL Proved E O TDA MySQL Ele pode ser Usado Tudo Que Abran De MySQL No PHP Ele pode Ser Usado Para Compilar No Linux É Bem Simples Para Todos Parâmetros De MySQL Que Você Tem De Opção De Compilação É Só Se Passar MySQL ND Simplesmente A gente Não está Usando No MySQL E Para Windows Quando Você Baixa O pacote Direto No PHP Para Windows Ele Já Vem Como Padrão Funcionando Com MySQL Native Drive Até Onde A última Vez Que Eu Vi Ainda Não Tinha Suporte SSL É A única Limitação Por Enquanto Vou Falar Aqui De Outras Pequenas Melhorias Que Foram Incluídas No PHP 5.3 Novas Funções Novas Funções Estão Aqui Cortou Uma É A função Aqui É Get Offered Error Level Funções Deprated Funções Que serão Descontinuadas E novos Error Levels Que foram Criados O método Static O método Mágico CallStatic Variadas Estáticas Algumas Destaquei Aqui Algumas Novas Funções Que foram Inclusas Do GoTo Que foi Incluído No 5.3 NowDoc A constante Deer E novos Recursos SPL Que é a Standard A biblioteca Do PHP Para Orientação Objeta Standard PHP Lidware Então Vamos ver Primeiro As mudanças Feitas Na função GetOpt A função GetOpt Que funcionava Somente No Linux Agora Funciona No Windows Também O que a GetOpt Faz? GetOpt Funciona Ela Consegue Pegar Os parâmetros Que você Faça Com o teu Espeito De pegar P Através Da linha De comando E obter Os valores Desses parâmetros Dentro do Seu código Então Vamos supor Que você está Usando Você está Chamando THP Pela linha De comando Aí você está Passando o valor Daqui Menuzi E o argumento Você está Passando um parâmetro A função GetOpt É para você Identificar Esses valores Que foram passados Como parâmetro E argumento Para o seu Escrever Além da funcionalidade Que agora está No Windows Também Que antes não tinha Você pode usar O caractere Igual De atribuição Para os seus parâmetros Antigamente Só poderia Deixar aqui Você podia Passar Menos I Espaço Valor Test 123 Você não podia Usar o valor De atribuição Igual Agora você pode Outra Opção Agora É que O parâmetro Passado Ele pode ser Opcional Você não é Obrigado a definir Um valor Para esse parâmetro Então são Essas duas principais Funções Foram adicionadas Foram melhoradas No get Org Error Levels Agora Os errors Levels Do THP O e-all Que engloba Tudo Antigamente Ele não incluía O e-strict Agora ele inclui O e-strict O e-strict Serve para Te dar dicas No estilo De programação Que pode Evitar Alguns Bugs Podem Acontecer Outros Error Levels Inclusos Foi Defercated Que ele indica Funções Que serão Descontinuadas Em futuras Versões Do PHP Então Alguns Exemplos Quando você Tentar usar Por exemplo O e-reg Replace Split Register Globals Ao tentar Usar essas Funções Ele vai Noção Error Level Falando que Essa função Não é Concilhável Porque ela vai Ser Descontinuada Das próximas versões Do PHP Outra melhoria É o CallStatic Que é um método Mágico usado em Passes do PHP Ele é semelhante Ao método Call Que porém Só cria Para métodos Estáticos O que é esse Método Call Esse método CallStatic Médio Que chama Método Mágico O que eles fazem Quando você tem Uma classe Por exemplo Uma classe Terce E você Instancia Essa classe Tudo bem Aí você tem O objeto Dessa classe E você chama Um método Que não existe Automaticamente O PHP Verifica Se você Tem implementado Esse método Mágico Call Chamando ele Passando Nome E argumentos O CallStatic É semelhante Ao Call Só que ele funciona Para métodos Estáticos Estáticos Então eu tenho Uma classe Teste E tá Eu fui usar Minha classe Teste Chamando Método Estático Função Passei A Ou parâmetro A E parâmetro B Dentro da Minha classe Teste Não existe O método Estático Função Então ele vai Procurar se existe Um método Mágico CallStatic Que é usado Para tratar Métodos Que não existem Aí ele vai Então como existe Então vai ser chamado Método CallStatic O nome Do método Estático E os parâmetros Que foram passados Para ele Os parâmetros Com a renda Então ele simplesmente Vai exibir O nome do método E o nome Dos argumentos Passados E vai Resultar Nisso daqui Função A vírgula B Melhorias Variáveis Estáticas O PHP Ele tem Uma série De funcionalidade Que você permite Atribuir Nomes de funções Para uma variável Depois você pode Chamar essa variável Como se ela fosse Você pode chamar Essa variável Como se ela fosse Uma função Então aqui O que a gente está Chamando A gente está Chamando Essa variável ClassName Isso daqui Vai ser interpretado Vai resultar No nome Test E aqui A gente está Chamando Um método Estático 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 Função Então o que a gente O que vai resultar É a interpretação Dessas variáveis Aqui Vai resultar Na classe Test Chamando Um método Estático Função Antes da versão 5.3 Você não poderia Usar variáveis Para chamar Métodos Estáticos Nas suas fases Destaquei Aqui Duas Duas Funções Interessantes Que foram incluídas No Cthp.3 Que é o ArrayReplace E ArrayReplace Recursivo O que o ArrayReplace Faz? Ele simplesmente Recebe como parâmetro Um ArrayBase Tá Que aqui A gente está usando Um ArrayBase Com esses 4 elementos E um segundo parâmetro Com um Array Um Array Que tem um conteúdo Que você quer substituir Referente ao primeiro Array Então eu passei aqui O que eu quero substituir O índice 0 Que no caso aqui Do primeiro Array O índice 0 É laranja Então eu vou substituir Abacaxi Para laranja E aqui eu coloquei O índice 4 Morango Só que o nosso Array Vai ter o índice 3 0 2 e 3 Portanto A hora que eu efetuar O comando Ele vai jogar o morango Lá para o final Resultando Em um Array De 5 elementos E o Array Depois Recursive Tem a mesma funcionalidade Só que ele trabalha De forma Recursiva Em Arrays Recursivos Foi incluída Essa função PHP Google Tune Dizem Qualquer linguagem De programação Que a gente Ouve Nem aconselha A utilização Do GoTune Mas ele tem Aí no PHP E pode ser usado GoTune Simplesmente Ele pula Uma instrução Tipo de um ponto Para outro ponto Portanto Quando ele chegar aqui Ele vai pular Direto para Para o bloco B Que não vai executar Esse A Existem várias Restrições Na utilização Do GoTune Por exemplo Você não pode fazer Um GoTune Para dentro De um loop Ele vai dar erro Você não pode De fora de um loop E cair para dentro De um loop Ou de fora De uma função E cair para dentro Da função Então ele tem Uma série de limitações E Não é aconselhável Outras melhorias Agora É o NoDoc Antes do PHP 5.3 A gente tinha Aqui o HereDoc O que é o HereDoc? É uma forma De atribuir Uma string A uma avaliada Então o que O que o bar aqui Vai receber? Ele vai receber Todo esse conteúdo Aqui Até encontrar A palavra-chave Código PHP Que foi definida Aqui Então o que Que acontece Aqui Quando a gente Quer definir Uma string Que tem várias Linhas Que tem Múltiplas linhas A gente pode Usar essa Funcionalidade A gente começa Menor, menor, menor O código Aí tudo que tiver Embaixo Até encontrar Esse nome Aqui No seu código Ele vai Atribuir A variável By Porém Se você Tem Variáveis Do PHP Dentro desse Bloco Ele vai Fazer a Substituição Então aqui No caso Variável Vai virar Teste É como se Você estivesse Usando Aspas Duplas Para definir Uma string No PHP O PHP 5.3 Eles criaram O que chama De Naldoc Agora Você pode Usar Dessa forma Aqui Atribuindo O amar A string De forma Literal Ou seja Não vai ser Feito A interpretação Aqui Da variável Ele vai ser Tratado Literalmente Qual que é a diferença Deste daqui Para eles Simplesmente As aspas Simples Tá Quando você Usa aspas Simples Aqui no nome Ele está tratando Como discurso Naldoc E não Como Naldoc A constante Dir Foi criada Essa constante PHP 5.3 Para Indicar Qual o diretório Atual Do script Então Quando você Faz um Lector Underscore Dir Underscore Aqui Ele vai Exibir O nome Do diretório Do script Que está sendo Executado Atualmente Antes Do PHP 5.3 Você poderia Usar A função DirName E passar A constante File O que é a constante File? É o caminho Completo Do arquivo Que você Estava trabalhando É o diretório Mais o nome Constante Dir Simplesmente Era só o nome Do diretório Do script Que você está Trabalhando Então você Economiza Esse código Aqui Melhorias Da standard PHP Libra O que é o SPL? SPL Foi incluído A partir da função Do PHP 5 Que é uma série De interfaces E classes Que ajudam A resolver Problemas comuns Relacionados A orientação Objeta Então é Uma série De patterns E foi Incluída Diversas Novas Interpasses SPL No PHP 5.3 Não vou Entrar em detalhes Aqui Eu só sei Tem algumas Principais Que foram Incluídas E deixei Um link Aqui Para Que é Um slide Que tem Detalhes De como Funcionam Essas Novas Bibliotecas SPL Ou O próprio PHP Net Bom Obrigado Por ter Assistido A palestra Essa Aí Foi As Principais Funcionalidades Incluídas Mais informações Entender No blog No e-mail E no telefone Obrigado E no telefone Mul Deja Eno рет Música Legenda Adriana Zanotto